Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de João Gomes, ele apareceu em seus stories bastante emocionado E aí algumas pessoas ficaram preocupadas, mas só que ele já tinha deixado aí o porquê que ele estava naquele jeito, enfim Mas antes mesmo de eu mostrar essa notícia envolvendo João Gomes Eu gostaria de mostrar uma notícia envolvendo o cantor Felipe Amorim Recentemente ele estava fazendo um show e o palco ali pegou fogo Agora olha só, essa notícia aconteceu antes mesmo daquele fato aí Que ele foi soltar ali, a sua equipe foi soltar o Focus e o artifício que acabou que pegou no olho da menina E ela corre grande risco de perder a visão Essa notícia saiu lá no site do Sua Música E eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês, beleza? E aqui rapaziada, lá no site do Sua Música fala assim Palco de Felipe Amorim pega fogo Um vídeo tem viralizado nas redes sociais, trata-se do palco de Felipe Amorim pegando fogo Apesar de muitas pessoas terem se assustado com as chamas O cantor não foi uma dessas pessoas que seguiu cantando despreocupadamente O que acabou chamando a atenção do público que achou a cena curiosa O fogo foi rapidamente apagado como você pode ver no vídeo Vou deixar esse vídeo aí pra vocês darem uma observada Era pra ser apenas um show de Felipe Amorim Até que Caleta aperreado Felipinho bem pleno fingindo demência KKK Pois é rapaziada, como vocês viram aí O palco do cantor Felipe Amorim ali pegando fogo Ele meio que tava despreocupado Talvez ele ficou meio que de boa ali porque viu que as chamas não iam se estender Vale a pena ressaltar aí que essa matéria foi publicada lá no site do Sua Música No último dia 18 aí de maio Negócio muito preocupante cara E muito, sei lá, é muito complicado esse negócio A gente vê esses fogos assim A gente já fica com medo né velho Inclusive alguns tempos atrás Aconteceu aí também no show de João Gomes Lá na cidade de... Poxa, lá na cidade de Tiringa Agora esqueci o nome agora da cidade Mas que também o palco ali pegou fogo Mas dessa vez aí com Felipe Amorim Foi muito pior ainda E como eu falei pra vocês anteriormente O que nós vamos falar sobre João Gomes É que ele, como vocês sabem Ontem ele fez o show lá em Salvador Ele estava bastante feliz Postulou isso lá nas suas redes sociais e tudo mais Porém cara, horas depois aí Ele apareceu nos seus stories chorando Eu vou mostrar esses stories aí pra vocês E vou mostrar aí o porquê que ele apareceu chorando Pois é rapaziada Como vocês viram ele bastante emocionado em cima da câmera E aí as pessoas ficaram preocupadas Algumas pessoas não sabiam o que é que tava acontecendo Então rapaziada O que aconteceu Como vocês sabem Que lá em Recife Está acontecendo aí enchentes Onde tá levando tudo E João Gomes Vendo essas imagens aí Ele ficou meio que Meio que em choque né velho Até porque Ele como ele já Já deixou bem claro Diversas vezes Lá nas suas redes sociais Que ele tem um carinho muito grande aí Pelas pessoas de Recife Enfim Eu vou mostrar os stories completos aí Pra vocês darem uma observada Ele falando aí da vaquinha Que as pessoas estão fazendo aí Pra doação E tudo mais Cara lá a situação tá muito difícil Eu estava vendo alguns vídeos aqui Nas redes sociais Das enxurradas Levando tudo É algo muito emocionante mesmo Qualquer pessoa Em ver Fica emocionado Inclusive cara Alguns tempos atrás aí Eu trouxe um vídeo aqui no canal De cantores que ajudaram As pessoas lá da Bahia Que estavam passando por Uma situação semelhante a essa Eu vou deixar pra vocês aí Meu pai Não Meu pai Não Calma Meu pai Meu pai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Jesus Ai meu Deus 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 Se ele parar já era Vai ficar, vai ficar Vovó Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Também queria ter poder pra ajudar essas pessoas que estão prestando de ajuda Lá em Recife Mandar o site aí sobre as coisas de doação E é isso, muito importante também falar sobre isso Hoje, já que é domingo, tá todo mundo descansando Vou deixar pra vocês aí As coisinhas que eu tô anotando Pra vocês ajudarem comigo Valeu Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, João Gomes falando sobre isso Eu espero aí que os fãs do cantor que mandou isso pra mim lá no meu direct Não fique preocupado aí Ele chorando Não fique preocupado dele ser emocionado desse jeito, né cara Mas fique preocupado com o que está acontecendo lá em Recife A galera que tiver condições aí de ajudar Seja com qualquer valor aí É bom ajudar, né velho Porque essas pessoas aí estão precisando demais Nesse exato momento Eu vejo acontecer essas coisas no Nordeste que é muito difícil de acontecer Eu já fico com medo que eu moro aqui em São Paulo Vira e volta quando eu morava na Bahia, por exemplo Eu ouvia falar Ah, em São Paulo tá tendo enchente, tá tendo enchente E graças a Deus aqui onde eu moro nunca teve Mas pelo visto que eu estou vendo as coisas acontecerem A gente já fica meio que assustado Pra você ter noção da minha região Que é lá no sul da Bahia Quem me conhece sabe Lá no região de Baitaba O Baitaba que é vizinho da minha cidade lá Alagou bastante na época que teve essas enchentes Então assim eu já fico meio que assustado Mas com fé em Deus aí A chuva vai parar logo E essas pessoas vão receber muita ajuda aí Eu espero que os artistas aí ajudem bastante Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto